Eu estou aqui com o secretário de Saúde do Estado, com o secretário de Justiça do Estado, com a secretária de Saúde de Curitiba e com o aniversariante do dia, o doutor Gessy Labra de Souza, figura extraordinária que move o Hospital do Trabalhador Centro de Excelência de Saúde Pública na nossa cidade e no nosso estado. Eu estou aqui para louvar esse grande trabalho do SUS que tanto bem nos fez. Aí pela rede social, vocês podem ter certeza de estar testemunhando o time que faz a saúde do Paraná. Viva o Hospital do Trabalhador! Viva o Hospital do Trabalhador Centro de Saúde! Viva o Hospital do Trabalhador Centro de Saúde! Obrigado.